Se você tiver adicionado uma câmera compatível com iD-Link, você pode desfrutar agora da gravação em nuvem. Com a gravação em nuvem, você pode salvar automaticamente os seus clipes para a nuvem e assisti-los de qualquer lugar a qualquer momento. Para começar, toque no botão de menu no canto superior esquerdo, e então toque em gravação em nuvem. Para usuários de iOS, terá de logar no iTunes Store nesse momento. Selecione o pacote de assinatura que melhor atende às suas necessidades e siga as instruções da tela para concluir a transação.